Não tem gente que lê a mente o tempo inteiro? Então, leitura da mente é o seguinte, é quando a gente projeta os nossos medos e as nossas inseguranças nas pessoas ao nosso redor. Você presume que sabe o que a outra pessoa está pensando. Mesmo sem você ter prova nenhuma disso, você presume que você sabe o que ela está pensando. Esse é o famoso bidu. E acontece muito a leitura de mente. Um exemplo, você cumprimenta uma pessoa com sorriso e ela não responde. Você fala, nossa, o que eu fiz que ela ficou chateada? Ao invés de perguntar, você vaza a leitura de mente. Ah, certeza que eu fiz alguma coisa. Outra coisa, por exemplo, você tem certeza que todo mundo está pensando isso ou aquilo? Você tem certeza disso? Se você está pensando, todo mundo está pensando também. Esse bidu, essa leitura de mente, é um que descamba com a vida da gente. E aí E aí Tchau, tchau.